Olha só, galera! Estamos hoje aqui no Raybon Six Seed e vamos testar aqui alguns agentes novos no test server. E vamos lá. Eu vim com a Finca e ela é muito interessante. Eu joguei algumas partidinhas com ela e eu curti bastante, tá? Ah, mano, já estão se matando. O que que... Ó, galera, sério, test server é uma coisa de outro mundo. Eu não sei nem o que falar. Sinceramente, eu não sei nem o que falar. Eu tava jogando algumas partidas atrás e eu tava sendo morto por conseguir pegar o agente, então é tristeza, hein? Aí, caveira! Você é guerreira! Não desista, caveira! A gente vai rushar com tudo. Ó, vou até esperar que eu acho que o nego vai querer me matar, entendeu? Esse que vem com o escudo, ó, pode saber, ó. É. Tá, pelo menos o meu time não é tão tóxico assim, né? Mas beleza. Cadê a caveira? Tchá! O que a gente faz? Não sei. Nossa, coitada, mano. O que que foi isso? Bora, gente! Eita, nós. Ó o voz falhando aqui. Peguei o vídeo. Nunca usei esse agente direito, velho. Mas ok, ó. Tô sendo avistado. Por quem? Cadê o drone? Sumiu, hein? Ó, essa pussolinha dele mandou, ó. Quando eu atiro, acaba a parada, né? Meu, cadê esse drone? Eu tô cego, né? 5 segundos e contando. Protegue o contêiner biohazard de todos os custos. Se você permanecer nessa zona, você será detectado por hostels. Se vierem pelo outro lado, eu tô morto, né? Eu sei. Você será detectado se você permanecer nessa área. Não! Venha, venha, time! Venha! Não vai vir ninguém, né? Ok. Pô, mas esse negócio detecta até o vídeo, velho. Não vai dar tempo de ir até lá. Opa, matei um. Me despediu. Me ajuda! Entendeu? Boa. Recarrega, recarrega. Boa, moleque Vou buscar essa kill, hein Filha da mãe Ai, eu não sabia que ele tava lá Tinha caído esse miseráveis ou não? Foi louco essa partida Ai, tava caído lá Mosquei demais Enfim Ah Enfim, foi boa, foi boa Agora vamos tentar pegar um agente novo Que é esse o objetivo do vídeo A gente não conseguiu, né, porque o time deu TK Ainda bem que a gente perdeu Porque empatou agora, vamos lá Ó o dedinho nervoso aqui, ó Peguei Bora Bora lá, gente, vim com a finca novamente Vamos ver se a gente consegue usar ela, né O bagulho aqui está osso Como que tá lá em cima? Lá em cima, exatamente Ah, qual é? Os caras já estão se matando Estragando o jogo dos outros, velho Na moral, hein Olé Eu tô ficando com uma raiva Dessa galera que tem Que dá TK no time, velho Sério Proposital Vocês não tem noção, velho Do ódio que eu tenho disso Ódio, ódio Tem que tomar muito cuidado aqui Ó o lag, ó o lag Ódio, ódio Ódio, ódio Ódio, ódio Ódio, ódio Ódio, ódio Ódio, ódio A direita está neutralizada. Precisa procurar o quarto. Boa! Ah, eu matei, né? Matei! Ganhamos! Uh! Matei a mira e morri! Ah, moleque! O outro ficou vivo ali, é nóis, hein? Boa! Vocês viram mais ou menos como funciona o nosso gadget ali de ataque? Mas não viram tudo. Então, beleza. Vamos ver aí se a gente consegue pegar de novo, né? Cara, eu vou com quem... Sei lá. Então, galera, é o seguinte. A finca, ela usa aquele pico de adrenalina e ela pode reviver os aliados de longe, velho. Se ele tiver caído igual eu caí, ela consegue derrubar. Ela consegue levantar. Ela é como se fosse um dock a distância. Eu acho isso muito interessante. E até um pouco apelão. Ela pode usar três vezes. Peraí, peraí, peraí. Ah, do mesinho malandro. Meu Deus, velho! Isso da chanca quase foi pra fita. Mas foi por pouco, hein? Vem, vem, vem. Então, como eu tava falando, ela pode usar três vezes e quando você usa esse pico de adrenalina, se você tiver vivo você ganha um boost de vida. Boost de vida, né? E também a sua mira fica mais precisa durante alguns segundos. Desculpa. Olha lá, velho. O TK está rolando lá já. O TK está rolando solto, meu amigo. E essa mira tosca que eu estou usando aqui? Ai, meu Deus. Meu Deus. Isso deu mal, hein, amigo? Ih, o cara já tá entrando, mano. Cuidado. Segou, segou. Corre, corre. Tachanka, com licença. Por que eu não consigo usar o metralhador do Tachanka, velho? Esse negócio do Tachanka tá... Tá mal zoadão, velho. Atenção. Ah, filha da mãe. Boa. Ah, moleque. Não consigo alcançar você, amiguinho. Agnes, come here. Ah, por pouco, velho. Ele até me escutou. Então tá achando que tá de boa. Tem um cara em cima, velho. Impressão minha. Ah, velho. Para, 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 para. Parou? Boa, moleque. Mais um, mais um. Mais um, mais um. Só vem, só vem. Cara, nem deu pra gente explorar muito os agentes, né? Mas tá bom. Quer dizer... Oxe. Tá ali, né? Não, mas o cara tá ali, velho. Só pode estar no teto. Mano, eu tô cego ou o quê? Cadê? Esse... Ele tava ali. Meu Deus, eu não tinha visto, velho. What the fuck? Ele tinha entrado ali. Ele tava em cima. É, deu pra ganhar. Porém, não deu pra testar os agentes. Então, próximo vídeo, quem sabe a gente testa melhor aí. Jogamos com ela, mas... Nada de mais. Valeu, gente. Até a próxima. Falou!